E aí, olha essa sacada. Um, dois, três filtros sem cair, mesmo sem estar rosqueado. Mágica? Não. Tecnologia. Recentemente a KNF Concept me mandou o seu mais novo lançamento, o kit de filtros magnéticos. A proposta desse kit é você poder trocar os diferentes filtros em menos tempo, ou seja, você ganha produtividade. Esse kit vem com três filtros e mais um anel adaptador magnético. E esses filtros vêm bem acondicionados nesse estojo acolchoado que deixa os filtros muito bem protegidos. Aqui você tem um filtro UV, um filtro polarizador e um filtro ND. Deixa eu falar individualmente de cada um deles. O filtro UV protege sua lente de possíveis arranhões e aqui ela pode substituir o anel adaptador magnético e trabalhar junto com os outros dois filtros, o polarizador e o ND. Se você optar por usar o filtro UV juntamente com um dos filtros, seja o polarizador ou seja o filtro ND, você pode ficar despreocupado porque a qualidade ótica desse filtro é excelente, ou seja, ele não vai atrapalhar a qualidade da sua imagem. Agora sobre o filtro polarizador. Esse é o filtro que eu mais uso nas minhas produções e ele precisa ter um recurso que me ajuda muito, que é a graduação. E quando eu abri o kit e vi os filtros, fiquei preocupado porque o filtro polarizador não é circular, não à primeira vista. Mas depois que você coloca ele na frente da lente, ele passa a ter o movimento circular e consegui ver que ele tem a graduação que eu preciso. Fiquei feliz. Agora, quanto ao filtro ND, eu achei que teria um problema por ele não ser variável, mas foi só colocar ele na lente que veio a descoberta. É um filtro ND variável, mudando a graduação com um simples rodar do filtro. Eu achei esse kit perfeito. Você leva três filtros muito bem guardados e um case especial e quando precisa mudar de filtro para fazer algo diferente na sua produção, você tira um e coloca o outro de forma rápida e prática. Em resumo, você ganha tempo nas suas produções e KNF Concept, muito obrigado por esse presente. Já faz parte do meu dia a dia. E se você achou interessante esse kit de filtros magnéticos, dá uma olhada no link que eu coloquei aqui no descritivo que você vai ter acesso direto para eles. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário me dizendo o que você achou desse kit de filtros magnéticos. E se você ainda não é assinante, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E aí Obrigado.